Oh, vem Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem como chega a brisa do vento, trazendo aos pobres justiça e bom tempo. Oh, vem como chega a chuva no chão, trazendo fartura de vida e de pão. Oh, vem Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem como chega a luz que faltou, só Tua palavra nos salva, Senhor. Oh, vem como chega a carta querida, bendito carteiro do reino da vida. Oh, vem Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem como chega o Filho esperado, caminha conosco, Jesus bem amado. Oh, vem como chega o Libertador, das mãos do inimigo, nos salve, ó Senhor. Oh, vem Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz.